O presidente Volodymyr Zelensky pediu a autorização expressa do governo norte-americano e também da OTAN para a utilização de mísseis de longo alcance dentro do território russo. Volodymyr Zelensky deixou bem claro que a Ucrânia só poderá expulsar os russos de vez de dentro da Ucrânia se atingir severamente o território russo com mísseis de longo alcance a partir do momento que eles já conquistaram cerca de 1.200 km² de território dentro da Rússia. O presidente ucraniano pediu autorização para destruir infraestruturas russas dentro da Rússia bem a fundo e assim garantiria a distância entre o exército russo e o exército ucraniano causando então uma sensação de defesa contra os mísseis russos. Sabemos que no meio disso tudo a Rússia consegue avançar em regiões como as regiões de Donetsk além também de Kharkiv, com vários militares russos conquistando regiões e civis sendo retirados segundo o próprio governador do Oblast. A Ucrânia planeja também continuar o seu avanço dentro da região de Kursk ignorando então os avanços russos na área ao qual a Rússia está conquistando nos últimos dias. A narrativa agora do conflito é que quanto mais avanço dentro do território inimigo é melhor para a nação, além também de qual tipo de armamento utilizar para ataques a longo distância ou a longo alcance. A Ucrânia pediu autorização do uso do míssel norte-americano MGM-140 conhecido como ATACMS. Míssel esse que pode atingir mais de 300 km de distância mas é para o uso fora do governo americano estipulado o uso em 300 km. A Ucrânia já utilizou esse míssel em algumas ocasiões mas o uso é autorizado somente para defesa e utilização dentro do próprio território da Ucrânia mas Volodymyr Zelensky agora quer a autorização para lançá-lo a partir de dentro da Rússia contra territórios mais profundos dentro da federação. Volodymyr Zelensky não deixou bem claro qual tipo de estrutura que iria atacar mas alguns especialistas da mídia americana disse ontem que é muito perigoso a autorização desse sistema pois a Ucrânia poderia tentar atacar cada vez mais próximo da capital Moscou podendo então desencadear algo muito maior dentro da Europa que não é de interesse da Casa Branca. O míssel ATACMS pode ser equipado com vários tipos de ogiva como ogivas cluster e também ogivas termobáricas além de ogivas convencionais. A Ucrânia tem algumas unidades do sistema e já realizou alguns ataques com garantias de baixas principalmente na região da Crimeia e também na região de Belgorod regiões essas que a Ucrânia realiza avanços contundentes nos últimos dias como na região de Kursk e Belgorod a Ucrânia já avançando mais de mil quilômetros quadrados para dentro da região garantindo então a destruição de pontes além também controlando infraestruturas a Rússia parece não se preocupar em expulsar os ucranianos e vem avançando dentro de territórios da própria Ucrânia a Ucrânia realizando então pouca resistência nos territórios ao qual foram conquistados por Vladimir Putin no final de semana mas Vladimir Putin também não está expressando tanta reação para o avanço ucraniano dentro das suas regiões principalmente de Kursk ninguém sabe qual realmente é a estratégia utilizada nessa parte do conflito mas de fato é que o presidente Volodymy Zelensky quer sim escalar para algo maior e também de mais profundidade com esse pedido e autorização para o uso do míssel ATA-CMS dentro e profundamente do território russo então esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha gostado se você gostou peça o seu like e sua inscrição e deixe seu comentário sobre esse assunto que é polêmico mas está acontecendo no momento e a Ucrânia e Rússia vem sim se preocupando com avanços mas não com muito a defesa territorial até aqui o o e e e Obrigado.